Hoje, iremos comentar a questão 32 do seletivo do IFMA, forma integrada, questão de geometria. Vamos lá. Bem, a questão 32 diz, seja o esquema seguinte mostrado na tela de um aparelho de GPS para ilustrar a planta de certa localidade onde se tem um trapézio retângulo ABCD e o segmento FE paralelo a CD. A distância entre os pontos estão indicadas na figura 5, mas o local destinado para indicar a distância entre os pontos C e F não foi possível sua observação por um defeito na tela. Qual a distância entre os pontos B e C? Bem, a questão diz que FE é paralelo a BC. Ok? Então, se nós temos um trapézio, AB também é paralelo a F e TC. E aí nós temos o segmento AD e o segmento BC não paralelo. Então, essa questão, ela trata-se de uma questão relacionada ao teorema de Thales. Então, o que diz o teorema de Thales? O teorema de Thales diz, se duas retas transversais são cortadas por um feixe de retas paralelas, então, a razão entre quaisquer dois segmentos determinados em uma das transversais é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. Olha, o que é transversal aqui para nós? Transversal para nós aqui é justamente o segmento AD e BC, não são paralelos. Então, pelo teorema de Thales, esses segmentos aqui, AD, EF, BC e BF e BC, são proporcionais. Então, nós vamos escrever assim. AD, que é o segmento todo aqui, AD está para AE, assim como BC está para BF, ok? A gente poderia ter também de uma forma semelhante, outra forma também de escrever isso aqui, que seria AE está para ED, assim como BF está para F, também é outra forma de escrever, ok? Então, conforme que está aqui, o segmento AD é justamente a soma de 6 com 8, dando esse somatório aqui 14. E AE é exatamente 6, que está a soma de 6 metros. BC eu quero achar e BF é exatamente 9. Fazendo as continhas, produto do meio igual ao produto dos extremos, nós vamos ter 6BC igual a 9 vezes 14, que é a soma de 8 por 1, 6. Daí BC vai ser 9 vezes 14 dividido por 6. Aqui eu posso simplificar, ó, por 3, tá? Aliás, por 2 dá 3, por 2 dá 7, por 3 dá 1, por 3 dá 3, 9 por 3 dá 3. Daí nós temos 9 vezes 7, exatamente aqui, ó, dando 21. Ou, se a gente quisesse, poderia fazer 9 vezes 14 dividido por 6, também dá o mesmo 21, ok? Então, essa questão 32 é uma questão do teorema de Tales. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.